Fios que o Brasil deve enfrentar para alcançar as propostas firmadas durante a COP26 em Glasgow. Vamos acompanhar. Fechamos este ano de 2021 com o Brasil, a Amazônia, nossa agricultura e nossa pecuária no centro da agenda internacional do clima e do meio ambiente. Tivemos a conferência de Glasgow, na Escócia, a incidência de grandes incêndios florestais nos Estados Unidos, na Europa, na África e que também ocorreram no Brasil. E o Brasil deve olhar para o futuro e para esses desafios com três grandes iniciativas. A primeira iniciativa é de comunicação, é de explicar para o mundo o que o Brasil tem feito para proteger a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, a contribuição da nossa agricultura para o meio ambiente. A outra iniciativa é a iniciativa de explicar, elaborar um inventário que o Brasil reúna tudo o que tem de patrimônio genético, da biodiversidade, de florestas, de águas e que revele para o mundo e para o próprio Brasil anualmente o estado da arte desse patrimônio. A terceira iniciativa se dá no campo da defesa e da diplomacia. Na defesa é para fortalecer a presença da defesa brasileira na Amazônia, tanto na força terrestre, na marinha e na força aérea. E a diplomacia é para que o Brasil abandone essa diplomacia assumida atualmente de natureza ideológica e substitua essa diplomacia por uma diplomacia pragmática, que coloca em primeiro lugar o interesse nacional, porque o interesse nacional é capaz de unir o Brasil e o interesse nacional é capaz também de dar ao Brasil aliados em todo o mundo para proteger a sua agenda, em meio a um debate que tem a legitimidade da proteção do meio ambiente e do clima, mas que também se mistura muitas vezes com interesses comerciais. E assim o Brasil estará, de fato, destinado a cumprir um papel relevante na proteção do meio ambiente, no mundo, mas também assegurar o seu direito sagrado ao desenvolvimento.